Vamos ver quem elimina quem aqui na Vila Belmiro, Santos ou Palmeiras, quem enfrenta o Aldax, Osasco, Osasco, Aldax no próximo final de semana. E o Cleiton Xavier vai ser o primeiro a cobrar, vai lentamente caminhando, tá aí no olho da banda pra você, enquanto que o Vanderlei vai se posicionando no gol do Santos. O Apto vai lá conversar com o Vanderlei, o Marcelo Aparecido de Souza, as últimas instruções para o Vanderlei, enquanto que o Cleiton Xavier vai receber a bola. Cleiton Xavier muito tempo se recuperando de contusão, voltou a treinar, o Cuca acreditou, trouxe para o banco de reservas, entrou e ajudou ao Palmeiras mudar a história do jogo. Toma muita distância, mas muita distância, vai ser autorizado, Cleiton e Vanderlei, Cleiton e Vanderlei, vai pra bola, 1, 2, 3, 4, 5. Bateu e o gol! Vanderlei foi pra bola, deu um tapinha, mas o Cleiton fez o gol, Edmundo. Olha, ele fez o gol porque ele bateu com a bola bem angulada, bem no canto, porque o Vanderlei com a mão esquerda chega a tocar nela, mas não foi o suficiente para evitar o primeiro gol do Palmeiras. Lucas Lima, ele e Fernando Pras, na última decisão por pênaltis, no Allianz Parque, na Copa do Brasil, brilhou o Fernando Pras contra o Santos. Pega a bola o Lucas Lima, o timoneiro, o maestro da equipe do Santos, contra a esperança da torcida do Palmeiras, o Fernando Pras. Não toma muita distância não, uma distância média, agora sim, agora muita. Vai pra bola, autorizada a cobrança. Lucas Lima, Fernando Pras, Lucas Lima, Fernando Pras. Vai pra bola, Lucas Lima, bateu! Fernando Pras! Começou o monstro Fernando Pras a aparecer aqui na Vila! Fernando Pras pra fazer a defesa, Crack Neto! Não, tá aí o grande goleiro, né? Tá aí o ídolo, tá aí o goleiro que... E outra coisa, ele não mudou a batida do pênalti passado, né? Que ele bateu em cima do Fernando Pras. E que, por sinal, como Edmundo disse, no segundo tempo, ele foi o pior homem em campo, quis fazer um monte de coisa e bateu muito mal o pênalti. Lucas Barrios, ele e Vanderlei, Vanderlei e Lucas Barrios. Vai pra bola o paraguaio, vai pra bola, correu, bateu! Vai! Vai, 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 vai! Ah, cheio de estilo! A cobrança do Lucas Barrios, o Vanderlei encaixou, Edmundo! Olha, Theo, ele fotografou, né? Avisou o canto que ia bater e, ao contrário do Cleiton Xavier, bateu no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Vanderlei. Dois pênaltis cobrados pelo Palmeiras, um gol marcado. O Santos cobrou uma vez e perdeu. Tem a chance de empatar agora com o David Brás. David Brás vai ajeitando a bola. Aí você vê o placar. O Palmeiras vai vencendo a zero, o Santos pode empatar agora. Fernando Pras e David Brás, dois líderes de suas equipes. Vamos para a cobrança. David Brás, muita distância. Ele corre para a bola. Ele bate e vai! É gol do Santos! Está tudo igual. Fez o David Brás. Tem realmente a camisa do Santos hoje na sua pele. David Brás empata tudo, Neto. Olha, se o Fernando Pras fizer o que eu estou pensando, ele está caindo toda hora no canto esquerdo, né? E aí mudou a batida o David Brás e beija esse distintivo sagrado que é o do Santos. Tudo empatado. Agora vai o Jean, lateral direito, aí para bater o pênalti em cima do Vladimir, que é um baita do goleiro também, né? Grande Tel José. É, vamos para a cobrança agora. O Jean bate bem na bola. Vanderlei no gol. Já pegou um Vanderlei. Jean contra Vanderlei. É para bater mais colocado o Jean, mas toma muita distância. Você vê os jogadores do Santos, do Palmeiras, agora autorizada a cobrança. Muita distância tomou o Jean. Essa é a terceira cobrança do Palmeiras. Vai para a bola o Jean. Com paradinha. Uma, duas, bateu e fez! Cheio de estilo. Uma paradinha, duas paradinhas. E a bola no alto, matando o goleiro Vanderlei, Edmondo. Olha, esse assustou aqui o comentarista, porque ele deu duas, três paradinhas, mas fotografou também o lugar que ia bater. Só que ele bateu alto e forte, assim como os meninos ontem do Aldax, e foi feliz e venceu o goleiro Vanderlei. Olha, o Palmeiras tem três pênaltis cobrados, dois convertidos. O Santos tem dois pênaltis cobrados, um convertido. O Zeca vai tentar empatar. Zeca e Fernando Pras. É mais uma decisão top. Show no campo da Band. Com jeito, o Band é sempre mais gostoso. Já, já, o terceiro tempo. O Zeca pode empatar tudo aqui na vila. Zeca e Fernando Pras. Fernando Pras e Zeca. Zeca e Fernando Pras. Vai para a bola, batendo e o gol do Santos. Com categoria, Fernando Pras, na mão para o canto, Neto. E a bola no canto esquerdo. Na verdade, esse menino aí tem que ir para a seleção olímpica, tem que ir para a seleção principal e bater pênaltis em cima do Fernando Pras não é para qualquer um. Um baita de um jogador e um baita de um goleiro também. É uma decisão de pênaltis com cara de Santos e Palmeiras. Do tamanho de Santos e Palmeiras. O nosso abraço todo especial para os torcedores do Santos e do Palmeiras aqui na Band. Torcendo pelos seus times, torcendo pelos seus jogadores, torcendo pelos seus goleiros. Agora é o herói do jogo, hein? Rafael Marques, o herói do jogo. O homem que fez os dois gols do Palmeiras quando pouca gente acreditava. Ele, o Vanderlei. Toma muita distância o Rafael Marques. Vai para a bola o Rafael Marques. Concentrado, concentrado. Vanderlei concentrado. Já autorizada a cobrança. Bota velocidade. Rafael, bateu! Vanderlei! Pegou! Pegou o Vanderlei! Foi para a bola para fazer a defesa! Pegou! Pegou o quarto pênalti do Palmeiras, Edmundo! Bom, Theo, os goleiros estão indo no chute cruzado. E por isso o Vanderlei foi feliz e defendeu o pênalti do Rafael Marques. Geralmente, quem faz gol no jogo, erra na cobrança de pênalti. Agora, o Santos pode passar a frente, hein? O Palmeiras cobrou quatro pênaltis. Marcou dois, perdeu dois. Observe aí, ó. Está dois a dois. E agora é o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz é o encarregado da cobrança. Pode jogar toda a pressão para cima do Palmeiras. Ajeita a bola o Vitor Ferraz, observa, faz aquela marcação. Fernando Pras fica atento, olhando só para ele. Toma pouca distância o Vitor Ferraz. Autorizada a cobrança. Vai para a bola o Vitor Ferraz. Continua concentrado, concentrado. Olha para a bola. Olha para o Fernando Pras. Correu, batendo e o gol do Santos. Três para o Santos. Dois para o Palmeiras. O Santos está na frente, Crack Neto. Olha, grande Théo José. A verdade, dois laterais bateram os pênaltis e converteram. O Zé que é o Vitor Ferraz. E mais um zagueiro, o David Blas. Mostra a habilidade desses três jogadores e desse menino, que é um jogador extraordinário. E o Vitor Ferraz agora dando uma força impressionante para o goleiro Vanderlei. Agora é goleiro contra goleiro. E estou observando aqui no banco do Santos também impressionante o que vive o Vladimir. O que vive com o seu companheiro Vanderlei, o reserva do Santos. Agora é Fernando Pras contra o Vanderlei. Se errar, o Santos está na final. Se errar, o Santos está na final. Muita distância o Fernando Pras. O monstro de pegar pênaltis. Vai tentar converter. Vai para a bola. Fernando Pras correu. Bateu para fora. Para fora perdeu. O Santos está na final do Campeonato Paulista. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos vai para a decisão contra o Aldax Osasco. A festa é do Santos na sua casa. O Santos chega pela oitava vez consecutiva final. Tomou um susto danado. Viram seus planos irem por água abaixo no empate do Palmeiras. Aí apareceu o goleiro Vanderlei. Aí apareceu bem a equipe na sua casa na cobrança de pênaltis. O Santos está na final do Campeonato Paulista. Vai continuar lutando pelo seu vigésimo segundo título. E agora a festa aqui na Vila. A repercussão deste clássico. Você acompanha tudo no terceiro tempo com a Milton Neves. O Santos está na final do Campeonato Paulista.